Opa, tudo bem? Eu sou Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Nesta quinta-feira, contrariando a decisão do Senado Federal, a Câmara dos Deputados, com 316 votos favoráveis, manteve o veto do presidente Bolsonaro a reajustes do funcionalismo público até o final do ano que vem. É claro que se trata de uma vitória do governo federal na direção da austeridade fiscal e uma derrota para os políticos que militam pela manutenção do inchaço estatal. Como sabemos, no mês de maio foi aprovado o conjunto de medidas que liberou o repasse de cerca de 60 bilhões de reais a estados e municípios para o combate à pandemia da peste chinesa. Porém, Bolsonaro vetou o reajuste de salário do funcionalismo público até o final de 2021, condicionando a liberação dos recursos a esse congelamento salarial. Ou seja, por razões óbvias, para qualquer um aí que tenha um mínimo de senso de proporção, os recursos só poderiam ser utilizados para gastos diretamente ligados à contenção da pandemia, e não para aumentar os salários dos servidores públicos, que ao contrário da maioria esmagadora dos brasileiros, já possuem garantia da estabilidade de emprego. Porém, logo após o veto do presidente, a esquerda já começou a trabalhar para que a população recebesse isso de forma negativa, através da narrativa de que em meio à maior crise sanitária do país, o crápula do Bolsonaro estava justamente congelando os salários de servidores da saúde, que estavam aí na linha de frente do combate ao vírus chinês. A velha tática de promover meias-verdades de forma descontextualizada e manipulada para influenciar a opinião pública. Bom, a verdade é que o ano de 2020 foi bastante atípico. O governo federal precisou aumentar seus gastos ao mesmo tempo que a arrecadação diminuiu drasticamente. Justamente por conta da paralisação insana que foi imposta por governadores e prefeitos. Diante disso, nenhuma pessoa em sã consciência discordaria do fato de que as contas públicas devem ser tratadas com muito mais rigor e cautela. Afinal, se estamos em meio a uma pandemia que exige constantes repasses da União para estados e municípios, não faz o menor sentido aumentar os salários dos servidores públicos, ainda mais em se tratando de uma classe de trabalhadores que não teve seu rendimento comprometido pela crise econômica, como aconteceu com a maior parcela da população que tira seu sustento através da iniciativa privada. Por isso, Bolsonaro, ao vetar a possibilidade de reajuste salarial do funcionalismo público, agiu como um verdadeiro estadista, respeitando o dinheiro suado do pagador de imposto. Só que na noite de quarta-feira, o Senado Federal, com 42 votos favoráveis, optou pela derrubada de veto do presidente, o que ia na contramão total dos interesses imediatos do país e que, segundo Paulo Guedes, poderia representar um prejuízo de até 120 bilhões de reais aos cofres públicos. O ministro da Economia ainda foi taxativo ao afirmar que, abre aspas, pegar dinheiro de saúde e permitir que se transforme em aumento de salário para servidores é um crime contra o país. Fecha aspas. E não foi por menos a indignação do Bolsonaro. Ontem o Senado derrubou um veto que vai dar um prejuízo de 120 bilhões para o Brasil. Então eu não posso governar um país se esse veto for mantido na Câmara. É impossível governar o Brasil. Isso é impossível. Se a Câmara mantivesse a derrubada do veto, seria um desastre para as contas públicas e também criaria um profundo desequilíbrio ao beneficiar a já privilegiada classe do funcionalismo público, que, além da garantia da estabilidade no emprego, teria o benefício adicional de reajustes salariais no mesmo período em que os milhões de brasileiros que bancam essa classe com o suor de seus rostos estão perdendo seus empregos, encerrando a operação de suas empresas e fechando seus comércios. E o pior de tudo é que ainda teve senador que se elegeu nas costas do Bolsonaro comemorando, junto com a esquerda, a derrubada do veto pelo Senado Federal. Rejeitado do Senado, o veto será enviado à Câmara para a deliberação. Puta que pariu! Ele tá ganhando? A votação nominal do veto em 2020, passa-se agora a apreciação. Vamos de arrebentar, viu? Profissionais, servidores públicos, policiais, pessoal da área da saúde, acabamos de dar um cacete no Senado. Falta agora 19 anos na Câmara, gente. 42 a 30. O governo pôs o roubo do opressor, pôs remenda parlamentar, pôs. Mas a dignidade de vocês vale muito mais que isso. Parabéns! Vamos pra Câmara agora! O propósito dos senadores que votaram a favor da derrubada do veto é o de garantir curral eleitoral entre os servidores públicos. Além de todos os senadores dos partidos de esquerda, entre os que votaram a favor da derrubada também estão os senadores Major Olímpio, do PSL, o Jorge Cajuru, do Cidadania, a Mara Gabrilli, do PSDB, o Álvaro Dias, do Podemos, e os integrantes do Grupo Muda Senado. O fato é que o Senado Federal, que é quem tem o poder legítimo de brecar os ministros do Supremo na investida tirânica contra a nossa liberdade de expressão, não faz absolutamente nada. A Alcolumbre está com a sua bunda gorda em cima de vários pedidos de impeachment contra os togados. Não podemos esquecer que o Senado também votou a favor da PL 2630, que com a desculpa de combater fake news pretende censurar toda e qualquer opinião contrária ao estamento político que mantém esse país no buraco. Ou seja, o Senado Federal, junto com o STF, vem se mostrando a escória dos três poderes desta república. Bom, mas como falei, a Câmara dos Deputados jogou a favor do governo ao manter o veto presidencial. Temos que entender que esta vitória do governo federal dentro da Câmara só se deu por conta da famigerada aproximação do presidente com o Centrão. Aproximação é essa que foi coroada com a escolha de Ricardo Barros do PP para ser o líder do governo na casa. Ou seja, não tem como fugir. É o maldito presidencialismo de coalizão que dá as cartas nesse país. Bolsonaro, por um ano, até tentou governar de forma independente. Porém, o sistema iria acabar entregando sua cabeça em uma bandeja para seus inimigos. O que prova que aqueles que enchem a boca para condenar o presidente por ter se aliado às velhas raposas do Congresso Nacional fazem isso ou por ignorância ou por canalice mesmo. Bom, mas é cedo para comemorar. Lembre-se que lá em Brasília nada é feito para beneficiar o povo. Se a Câmara, em desacordo com o Senado, manteve o veto do presidente, pode ter certeza que isso não sairá de graça. Resta saber o que eles vão exigir lá na frente. Afinal, esse país não é para amadores. pessoal, antes de encerrar o vídeo, saiba que o seu engajamento é fundamental para a resistência conservadora em meio a esse establishment hegemonicamente progressista. Então, além de curtir e compartilhar os vídeos, é importante você apoiar os canais e as mídias alternativas que hoje vêm sofrendo todo tipo de perseguição por parte desse establishment. diante disso, se você gosta do meu trabalho e puder ajudar a manter esse canal em plena atividade, contribuindo com qualquer valor, nem que seja com o real, o link do nosso apoia-se está aqui na descrição do vídeo. Outra forma de você promover uma iniciativa que está ajudando a mudar o país e ao mesmo tempo investir no seu próprio conhecimento é se tornando um membro da Brasil Paralelo. A partir de R$10, você já pode se tornar um membro e ter acesso a conteúdos exclusivos. E como eu fiz uma parceria com o pessoal da Brasil Paralelo, se você fizer sua inscrição de membro através do link que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, você também estará ajudando na manutenção do meu canal. Bom, e por hoje é isso aí. Curte e compartilha ao máximo esse vídeo, deixa nos comentários a sua opinião ou deixa só um alô mesmo, pois isso também ajuda na nossa relevância. Confere se você continua inscrito no canal, confere se o sininho das notificações está ativo e me segue também nas redes sociais Twitter, Instagram, Facebook e o Parler arroba Luiz Camargo Vlog. Então, até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!